Olá gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um suco de ora pronobis com limão. Pense num suco maravilhoso aí pra quem quer emagrecer, é perfeito. Vale muito a pena vocês conferirem a receitinha até o final. Vamos começar? Gente, mostra aqui pra vocês. Aqui eu estou usando seis folhinhas de ora pronobis. Lavei bem lavadinho. Aqui em casa eu tenho um pé gigante que tá carregado de ora pronobis, tá? Então gente, é só vocês colocarem dentro do copo de liquidificador e colocar pra bater com 300 ml de água bem geladinho. Eu estou usando um limão espremido. Eu tenho um limão aqui do ladinho, mas o meu aqui do outro ladinho já tá espremido, tá bom? Então é só colocar tudo pra bater e bater muito bem. Já peço pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, compartilha essa receita com os amigos. Se não for inscrito aqui no nosso canal, já convido vocês a se inscrever, tá gente? Toda semana tem receitinha nova, diferente aqui pra vocês, tá? Prontinho, bati muito bem. Agora eu vou colocar num copo pra mostrar pra vocês que delícia que ficou esse suco. Gente, esse suco ele é maravilhoso. Ele é rico e fonte de proteínas, ajuda a emagrecer, é antiframatório, evita a inemia. Gente, esse suco aqui ó, é milagroso, ele é maravilhoso. Eu tava sentindo tantas dores no meu joelho, gente. Uma dor insuportável que nenhum remédio ajudava, sabe? Passar a dor. Eu agachava, doía muito, estralava o meu joelho. Aí comecei a tomar esse suco de ora pronobis, todo dia em jejum de manhã. Já faz dois meses. Gente, eu não sei o que é mais dor no joelho. As dores dos meus joelhos sumiram, desapareceram, gente. Tô assim, sem dor. É perfeito, eu também não fico mais sem esse suco de manhã. Todo dia de manhã eu acordo, já faço meu suquinho, coloco bastante gelo. Olha que lindo que ficou esse copo aqui, gente. Muito bom, é saboroso, não precisa colocar açúcar nem adoçante, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.